Sou o MC Douglas, mano, vê se não se mete Funk automotivo é com a equipe 7 Leijay Marco, o Leijay do som automotivo Preta atenção na sequência Renato mandou avisar Quem comanda agora é a gente Se comédia tentar invadir Com certeza vai cair Renato mandou avisar Quem comanda agora é a gente Se comédia tentar invadir Com certeza vai cair Renato tá na pista Chegou, foi pra boteou Concorre, já se alerda é tipo o rolo compressor O Renato tá na pista Chegou, foi pra boteou Concorre, já se alerda é tipo o rolo compressor Tipo o rolo compressor Tipo o rolo compressor Não, 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 não tente bater de frente Se tentar você já era Sente só o grave que sacode a galera Não tente bater de frente Se tentar você já era Sente o grave da Sabero Sacudindo a galera Onde passa é temida Olho grande não segura Por onde é Sabero passa Ela bala as estruturas Onde passa é temida Olho grande não segura Por onde é Sabero passa Ela bala as estruturas Com o Renato no comando Botando maior pressão Não tenta, não tenta não Não tenta, não tenta não Chegou e dominou Não deu mole pra vacilão Com o Renato no comando Botando maior pressão Não tenta, não tenta não Não tenta, não tenta não Chegou e dominou Não deu mole pra vacilão DJ Marco, o DJ do São Paulo O Renato tá na pista Chegou, foi pra pôs terror Concorrente assim, alerta é tipo rolo compressor O Renato tá na pista Chegou, foi pra pôs terror Concorrência assim, alerta é tipo rolo compressor Não tem de bater de frente Se tentar você já era Sente só o grave que sacode a galera Não tem de bater de frente Se tentar você já era Sente o grave da Sabino Sacudindo a galera Música